Olá, internauta, começa agora a edição do 7 Segundos em Destaque desta tarde. Vamos começar com informações do Sertão. Foi descoberto nesta terça-feira que a falha de um explosivo frustrou os planos de uma quadrilha que tentou na madrugada de segunda-feira explodir os caixas eletrônicos do Banco Bradesco no município de Jacaré dos Homens, no Sertão de Alagoas. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos atearam fogo em um veículo e fugiram antes da chegada do reforço policial. E aqui em Arabiraca, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no domingo, 5 de julho, moradores do Conjunto Residencial Brisa do Lago decidiram plantar dezenas de mudas de árvores durante dois dias no canteiro central do conjunto. Os moradores tiveram apoio do Grupo Cultural Raízes, que fortaleceu a consciência ambiental entre a comunidade. O Conjunto Residencial Brisa do Lago fica às margens da L-115 aqui em Arabiraca. E para a gente encerrar esta edição do Sete Segundos em Destaque, vamos falar de futebol. Chega nesta quarta-feira a Arabiraca, dia 8 de junho, o novo técnico do ASA, o paulistano Paulo Foiani. Ele já é um velho conhecido da torcida alvinegra. O Paulo Foiani já tem em seu currículo o Campeonato Alagoano pelo ASA e também foi o responsável de levar o time arapiraquense à Série B do Campeonato Brasileiro em 2010. Assim que assinar o contrato, Paulo Foiani vai comandar o elenco arapiraquense durante toda a Série C. Esses foram os destaques do Sete Segundos em Destaque. E você pode acompanhar no setesegundos.com.br essas e outras notícias e também nos canais das redes sociais do Facebook e o YouTube. Fábio Lopes, direto da redação.